o salve aí galera beleza raiz e galera com mais um vídeo aí para você seguinte esse eu acho que é o Peterbilt mais top que tem hoje aí para o ETS 2 e para o ATS tá esse caminhão tá funcionando tanto no American Truck quanto no Euro Truck Simulator 2 tá são vários opcionais é tanta coisa que dá para modificar esse caminhão que sem condições de mostrar isso em vídeo senão vai ficar um vídeo muito longo tá mas o mod tá completo tá funcionando no ATS no ETS 2 como eu disse tem skins ó vem da horinha bem massa cara dá para colocar uma moto aqui atrás aqui ó dentes opcionais aqui bem da hora eu tô usando aqui o mapa RC Brasil para gravar esse baú e vai ser no Randon aí do Lucas Santana tá caminhãozinho aí top são vários interiores vários chassis várias cabines iluminação cara muita coisa para-choque grade dá para você modificar praticamente tudo nesse mod tá e ele tá 100% compatível com ETS 2 e até esse aí na sua versão 1.44 tá ok o link de download dele vai estar na descrição do vídeo aí para vocês darem conferindo tá eu vou mostrar aqui o som já vem com peco de o som top nele aí vários motores aí se liga nessa lanterna mano ó ó é muito massa hein se liga na lenta desse som o som também tá eu ia me arrumam orzeor haha então vai ter a foremotaee data tá então vai ter fome ó é muito tarde e aí gente vai ter fome que devem lidarás Então, moldezão top aí, completasso Galera que se interessa aí, o link vai estar na descrição Lembrando, a suspensão ajustável está funcionando também Perfeitamente, tá? Quem curtiu o mod aí, é só ir na descrição aí, vai estar o download aí, fechou? Como eu disse, não tem como mostrar os opcionais Porque é muita coisa, senão o vídeo vai ficar muito longo Então é isso aí, tamo junto, valeu e eu fui!